Vamos começar, portanto, com o vereador Edemir Magalhães, o vereador Pica-Pau. Eu converso com o vereador Edemir Magalhães, conhecido em Itapajé, por vereador Pica-Pau. Vereador, eu tenho duas perguntas para fazer ao parlamentar. Uma delas é porque naquele momento em que foi apresentado um requerimento do vereador Sargento Douglas pedindo para a instalação de uma CPI na Câmara para investigar o caso à saúde, à empresa pró-saúde. Porque naquele momento o senhor não assinou esse requerimento. Boa tarde. Boa tarde, Mike. Primeiramente, quero agradecer a Deus por estar aqui nesse momento. Para quem não sabe, eu quero me apresentar. Sou Edemir, conhecido como Pica-Pau. Há 23 anos eu sou um cara que gera um emprego na cidade. Sou um gerador de emprego, para quem não sabe. Então eu trabalho há muito tempo na Paquetá e decidi me lançar para ser um vereador. E com isso buscar soluções, principalmente no emprego. Só que a gente vê que as coisas estão muito difíceis. A minha luta é essa, batalhar por buscar gerar emprego. Então hoje eu sou uma pessoa que gera 70 empregos, coisa que poucos parlamentares têm isso. Então eu corro buscando isso aí. E uma das suas perguntas que você fez por eu não ter assinado a CPI do colega, o vereador, um dos motivos que eu não assinei é porque ele não trouxe ao meu conhecimento a CPI que ele falou que era, que eu não cheguei a ler, porque ele chegou na Câmara, na sessão, no momento, foi pedindo para os colegas assinar, inclusive a minha pessoa para assinar também. Eu disse para ele que eu não assinaria porque eu não tinha conhecimento daquele documento. Então eu achei isso ali, não achei justo o que ele fez, porque uma CPI é um pedido muito sério o parlamento trazer para uma casa, para uma Câmara, para ser votado. Não é proibido, qualquer parlamento pode trazer sim uma CPI, abrir uma CPI contra seja lá o que for, desde que ele consiga as assinaturas. Mas para ele conseguir ele tem que levar uma cópia nos gabinetes dos parlamentares e a pessoa ter tempo de ler para ver o que a pessoa está assinando. Por isso, isso é um dos motivos de eu não ter assinado. Agora, vereador, eu lhe faço então a segunda pergunta, que é sobre dias depois, a partir desta situação, o senhor é um dos seis que assinou uma representação por quebra de decoro parlamentar contra o sargento Douglas, que pode implicar em punição. Por que o senhor assinou esse requerimento? Pronto, essa é a polêmica que está acontecendo aí nas redes sociais, porque muitas pessoas entendem como se fosse um pedido de cassação. Ninguém aqui está assinando uma cassação de vereador nenhum. A gente entrou com esse documento que você falou aí, é um pedido de representação, de quebra de decoro, porque a gente se sentiu, eu pelo menos me senti mal da forma que ele agiu com os colegas, comigo e com os colegas, porque ele entrou na sessão já, estava até iniciando a sessão com o INN Nacional, não respeitou os colegas, pedindo a assinatura, e com isso ele gravou, aí jogou nas redes sociais dele, fazendo mesmo da cara dos colegas. Isso é quebra de decoro, sim. Isso ele afringiu o regimento da Câmara. Por isso a gente entrou com esse pedido. Não é um pedido de cassação, é um pedido de punição. Isso vai caber à mesa diretora da Câmara saber o que vai dar de punição para o vereador. Bom, vereador, e diante dessa questão, desse pedido de punição, que pode implicar em uma retratação, que pode implicar em uma perca temporária do mandato, ou até mesmo em uma cassação, o senhor teria, sim, uma sugestão para dar para a mesa diretora? Qual seria, no seu entendimento, nesse momento, a punição justa? Ô, Maicon, o que eu teria que dizer? Primeiro, eu não tenho nada contra ninguém, principalmente contra os meus colegas de Câmara. Inclusive o vereador que a gente está falando, o sargento Douglas, eu fui um vereador que elogiei ele na quantidade de votos que ele tirou. Ele foi um candidato a deputado. Eu fui um que elogiei ele. Então eu acho que ele faz um bom trabalho. Agora, a forma que ele agiu com os colegas é que não é justo. Por isso a gente entrou com esse pedido de punição. Então, se ele tiver humildade de chegar e se retratar nas redes sociais, ou com os colegas, para mim eu não vejo problema nenhum. Eu acredito que os colegas também, que estão passando por essa mesma situação, pensem a mesma coisa. Agora, se ele não se retratar com os colegas, cabe à mesa diretora julgar da melhor forma possível. Mas cassação, eu acredito que não é o que a gente está atrás, não.